Música Fãs de Simone e Simaria, nesse pacote completo, Tânia Mara, vocês são picos, vocês são foda, já chegamos nos 20 mil likes E agora a gente vai liberar o conteúdo que a gente tanto prometeu pra vocês, uma pérola de palco, algo louco que aconteceu Algo louco que aconteceu? Rapaz, eu acho que foi aquela coisa da mina que subiu e puxou meus cabelos, que ficou segurando Aquilo doeu, eu sentia dor por você Mas doeu muito, só que eu tive a ideia brilhante de dizer pra ela, eu vou tirar uma foto com você quando acabar o show Eu ia falar no ouvido dela, eu vou acabar com você Antônia, você não ia falar, você já ia descer a mão Eu ia arrancar a orelha dela no dedo, porque Fã não faz isso, gente Você acredita? Fã não faz isso, gente Mas teve uma pior comigo, Antônia, a menina subiu e cravou a unha nas minhas costas e segurou Segurou, e o segurança, quanto mais ele puxava, mais ela cravava a unha Quando acabou, minhas costas estavam cheias de unhadas Gente, isso infecciona Ai, eu ia matar Você, Simone, não aconteceu nada Não aconteceu, você não sabe, vou lhe dizer agora Aquela lá foi, Simone? Tinha uma fã que ela ia pra todos os shows da gente e ela levava uma mala dizendo que queria morar com a gente Meu Deus, que medo Me leva pra morar com vocês, me leva pra morar com vocês e a gente dava dinheiro pra ela voltar pra cidade dela Vai embora, meu amor, não dá certo Ela voltava de novo Chorava, chorava, chorava Era feio o negócio Até um dia que ela viu que não ia conseguir, ela tacou uma pedrada assim no meu ônibus Pedrazinho assim Pedrazinho Pedregulho Era uma pedazinha? Uma rocha E eu tava conversando com os músicos atrás e aí foi bem na minha cadeira Aí papou o couve todo na minha cadeira E aí nunca mais ela apareceu depois disso Graças a Deus É porque ela foi embora, gente, ela resolveu não vir mais Não foi porque a Simone matou a mulher não, tá? Miguel, eu não sei onde é que você anda, mas você me deu um trabalhinho Fique por aí mesmo Fique por aí mesmo Fique por aí mesmo Fique por aí Sabe o que me vira a cabeça agora? Coisa louca Quando eu fugi daquele caminhão Naquele Jeep Você fugiu de quem? Você fugiu de quem, gente? Tudo bom, né? Você fugiu de quem? Card boy? Não, não, era criança Eu queria fugir Qual você deve, Samina? Eu não queria morar na casa que eu morava Isso na Bahia? Isso em Mato Grosso Mato Grosso Juína não No garimpo do arroz Que a gente já morou no garimpo Pra você ter ideia da nossa vida Sério? No garimpo Todo dia tinha um cara morto na porta Era tanto sofrimento Que eu queria sair Eu peguei duas malárias Que é uma doença que mata Sim Eu tô viva aqui porque Deus Tinha planos pra nós Tinha planos pra nós E eu não aguentava a pobreza, a dificuldade, o sofrimento Eu morava no barraco de lona E eu disse, eu vou embora Há 12 anos Subiu no Pagarar Eu vou embora É ótimo Eu vou embora Foi parar onde, Simone? Parei Quente de ter Não sei onde foi que eu parei No meio do mato Não foi, mãe Pendurei nesse carro Fui-me embora Sumiu Aí o cara que viu o tom foi Um amigo da minha mãe do meu pai Me achou E me devolveu Olha que sorte Foi o pai que avisou Esse pai tá tendo muito trabalho lá em cima com você Não, mas ele tava viva O pai avisou O meu pai tava viva Não, o amigo avisou pros meus pais Ah, seu pai tava viva É, tava viva E aí eles Esse amigo me trouxe de volta Me encontrou nesse lugar onde esse carro parou Que eu não me lembro Mas era muito longe Diz que era no meio do mato Minha mãe comenta No mato mesmo Porque tinha muita selva mesmo Só são as duas, não tem irmãos? Tem o Caio Menino, Caio Mas aí Tô aqui, né? Sim Voltei Eu voltei Eu voltei Voltei para ficar Agora que eu lembrei O Marcos e o Jaime Era um amor roxo O Marcos tinha O Jaime tem imagens lindas Depois que tiver de presente Sim E eles foram pro Burundi Acho que ele mandou pra ajuda Foram pro Burundi E aí voltaram os dois de lá Com a cabeça pirada Porque as crianças Viam eles vestidos de médico E achavam que eles eram médicos de verdade Quer dizer O papel de médico E falavam Me ajuda Me ajuda E aí eles em crise lá Porque não podiam fazer nada Comendo Enlatados Não Enlatados Enlatados Cozinhando minhoca Conseguiam comer Pegando minhoca da terra E cozinhando uma água suja Como é que a gente come? E era tipo um miojo Alguma coisa, né? Sim, voltaram de lá bem Voltaram bem É E eu usei imagens do meu clipe Não seria tão fácil com o Brian McKnight Usei imagens do Burundi Eu acho que seria O Jaime pegou os olhares das crianças Nossa, olha, eu vou te falar E eu falei Um dia eu quero usar um dia É muito forte Não, mas e a lição E o aprendizado de vida Que eles ganharam Não sei, eles sempre falaram Vamos voltar lá E eu fico pensando Se eu for num lugar desse Ou eu enlouqueço de vez Ou eu abandono tudo E vou virar Uma pessoa que fica só É, tem muita gente que vai, né? Que vira, cara É, é verdade Vamos lá, minha gente Meu violão e o nosso cachorro Com as três Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Caraca! Toda vez a música de vocês três, gente Muito bom! Se morre, se mare, a Tânia Mara na lata! Tá! Tchau! 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 Tchau!